Então galera, isso aqui é uma antiga arma de guerra, conhecida como Chukonu. Ela no caso seria um arco de repetição, seria uma espécie de arco multishot. Então no caso aqui eram colocadas várias flechas, como está aqui. Então para fazer o engatilhamento dela simplesmente empurrava a avança para a frente. E quando puxar para trás faz o disparo. É isso aí, quem quiser estar adquirindo e só está entrando em contato ou visitando o blog feitodemadeira.blogspot.com